Vocês não percebem que vocês estão facilitando a fuga de um assassino? Ô, autoridade, promotor, né? Então, a gente estava aqui na boa ali dentro, trocando uma ideia com os parceiros assim, na maior civilidade. Aí chega você e os homens que atrapalham tudo, não pode, não vai entrar não. Chega de papo furado, tá? Saiam da frente! Não! E aí, delegado, e aí, delegado? A gente vai deixar o cara fugir? O que é isso? Não, mas eu estou sem minha tropa de choque. O que você quer que eu faça? Bom, já que é assim, eu resolvo a parada. Até logo. É? Passar bem. Tá branco. Tá branco? Tá branco. Tá, blancão. Lá lá. Quero ver se vocês não vão sair da frente. Vocês não conhecem Pedro Guerra. Ai, o cara vai atropelar os nos com a moto? Não, ele não é nem louco de fazer isso. Sei não, gente, mas eu acho que ele é louco sim, hein? E bota louco nisso. O homem está atacado que nem boi bravo. Sai da frente, galera! Vem! Vem! Desgraçados! 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 Levanta. Vamos. Tá tudo bem? Pai, eles vão pegar a gente. Não vão, não. Vamos embora. Pai, onde que a gente vai? A gente vai ter que voltar pra cidade, filho. O único jeito. Peraí, Seja. Peraí. Pai, tá chegando perto. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Sou eu, pessoal. Sou eu, sou eu. Sou eu. Desculpa, né, Alio? Pensei que fosse a polícia. A poxa tá atrás da gente Tudo bem Eu conheço aqui com uma palma da minha mão Eu posso tirar você daqui Lá pra frente tem um atalho, que só eu conheço Vambora? Desculpa, né? Não é por nada não, ô promotor O senhor não acha que tá assim Pegando pesado demais com o professor Edu? Nós conhecemos o cabra, Pedro Guerra Ele não é bandido não, tô dizendo Ele é gente boa, doutor Sempre fez trabalho comunitário, ajudou as pessoas É, é um cara do bem Sei E vocês também acreditam em Papai Noel Em Coelhinho da Páscoa, em Fadinha do Dente? Tá mentirando, né? Ô doutor, vem cá O senhor acha que pode usar a sua autoridade pra sair prendendo quem você quiser? Vem cá, o professor Edu é uma pessoa certa É uma pessoa direita Ô gente, homem Onde é que tá a sua noção de justiça? Quer saber onde tá a minha noção de justiça? Quer saber mesmo? Delegado Jolino Eu quero que o senhor prenda todas essas pessoas Esses três Os amigos deles Os pocheiros Eu quero todo mundo na cadeia Não, não sou casado, sabe? Minha coitada da minha mulher, né? Vai morrer de saudade? Vai não Vai não, meu querido Porque ela vai com você pra cadeia, tá? Todo mundo pro Cilindrós, Jolino Ah, doutor Pedro Guerra O senhor me desculpe, mas não vou levar essa gente toda pra delegacia, não Da outra vez a gente fez isso e foi a maior confusão Não tem lugar pra todo mundo na carceragem Ah, não cabe pra todo mundo, não, hein? Eu sei do meu lugar Pronto, menos um Olha, se eu e a Paty ficarmos na mesma cela, eu nem reclamo Ô, Baú, qual que é, mano? Só pensar nisso agora, o assunto é sério, mano Pô, essa gente toda estava escondendo um criminoso, Jolino Isso é crime Eu não sei se você se lembra, mas é o artigo 329 do Código Penal Opor-se à execução de ato legal Mediante violência ou ameaça a funcionário competente a executá-lo Ou a quem lhe esteja prestando auxílio Eu entendi, doutor Pedro Acontece que não houve nenhuma violência por aqui, não é? Tá bom, Jolino, tá bom Não precisa prender ninguém, não Tá? Mas eu exijo que todas essas pessoas prestem depoimento Outra coisa Quero que você me ceda uns policiais seus Pra fazer uma busca aí pelos arredores